Eita bexiga, é essa mesmo? Então a gente tem essa entrada aqui nos contras, né? Acho que é esse cromatismo aqui, então é Si, Si bemol, Lá, Lá bemol E aí a gente entra no acorde da música, né? Si e o Dó sustenido aqui, que é o primeiro acorde É isso? Vamos ver? Ó, o que acontece? Nessa música aqui, ela é muito fraseada, né? Já entrou fazendo frase, né? Então, ó Vou passar algumas, então A maioria delas provavelmente vai ser pentatônica, né? E tá certo de usar, é maravilhoso A primeira delas, então, a gente tá aqui em Dó sustenido menor Pelo que eu saquei aqui, dá pra ver que Usa essa frase aqui, então, ó Fá sustenido pro Sol sustenido em Hammer-On Aí, Si, Mi e Dó sustenido, né? E eu acho que ele vai repetir bastante essa frase Vamos ver como é que fica, ó Então, o que ele fez aqui? Tá? Então, esse groove aqui é muito comum No funk, no sol em geral, né? Tante Que a gente ficava repetindo basicamente isso, né? Então, o que é comum no gospel? É você fazer uma vez E já meter uma frase depois, né? Aí, passagem aqui pro Fá sustenido menor E aí, cromatismo aqui Porque acaba Tem um acorde aqui com O baixo em Ré sustenido, né? Que eu imagino que seja, sei lá, Sol Menor com baixo em Ré sustenido Mas o cromatismo é isso aqui Então, como é que fica o groove, né? Básico Aí, mais uma vez Acho que é sempre isso, né? Vamos ver Sempre isso, ó Qual que é a parte difícil? É você fazer o cromatismo E já entrar na frase, né? Tem oitava aqui na brincadeira também Você usa oitava aqui no Si bemol e no lá bemol Muito louco Meu Deus do céu Que baixo maravilhoso E aí, você pode repetir a mesma coisa sempre Nessa introdução Mas eu acho que não Nessa música aqui tem várias frases diferentes Então Um, dois, dois Certo? Notas ligadas, né? Fica bem interessante, ó Nem usou o Si, né? Ô, meu Deus Então, uma frase da introdução E agora uma frase do verso, tá? Vai entendendo aí Que depois é obviamente que, assim Tirar isso aí exatamente igual Com todas essas frases Gasta muito tempo Mas se você aprender Uma ideia legal da intro Uma ideia legal do verso, ó Você já tá arrebentando O que que acontece aqui? Dó sustenido menor Aí, cromatismo pro Fá sustenido menor E aí, entra a nossa frase legal, né? O que que é isso aqui? Eu fui pro Sol sustenido menor, né? Então, Dó sustenido menor Fá sustenido menor Né? Fá sustenido menor E só sustenido menor Então, quando eu entrei aqui no cromatismo Eu, ao invés de dar a tônica, né? Posso fazer isso também Que é tipo Fazer a mesma coisa Mas o que que o baixista fez aqui? Então, ele passou Essa ideia de Pega Pega a pentatônica aqui, né? Vai na quinta justa No Ré sustenido, nesse caso Tá? E brinca aqui com a sétima E com a oitava justa Pra chegar aqui na tônica, né? Ó, então Tá? Na segunda vez, ó É interessante perceber a simetria, né? Ao invés de ir pro agudo Então, o Dó sustenido menor Ele usou Foi pro grave, né? No Fó sustenido menor Por quê? Porque mais uma vez Quando ele chegou no Só sustenido menor Frase, né? É uma chuva de frase, né? Como é que faz essa aqui? Então, mais uma vez Usando a ideia de Pentatônica Então, nesse caso aqui Ele tá na penta de Dó sustenido menor, tá? O que ele fez? Fá e Fá Aí, hammer on Aqui pro Só sustenido menor Si Dó sustenido menor Aí, um Mi aqui com uma E fecha no Dó sustenido Vamos ver como é que fica, ó Vamos ver se eu consigo tocar O Introdução Então, o que a gente faz aqui pra entrar certinho Pra terminar os versos, né? Quando eu for pro Fá sustenido menor Eu já Logo depois Entro na convenção Então, ó Tá? Entrei no Fá sustenido menor Já faço a convenção Vamos ver como é que fica esse finalzinho, ó O que que acontece? Ouvindo aqui os primeiros minutos da música Dá pra ver que assim O baixista é muito, mas muito, mas muito criativo Incrível, monstro, tudo mais Mas é óbvio que é impossível fazer uma frase diferente pra cada vez É até estranho Fica feio até Então, existem umas repetições, né? Então, você pode repetir aí Dá pra ver que repete-se Essa ideia Provavelmente vai repetir essa aqui Também E Vambora Então, mais uma interessante Que o baixista fez aqui Uma hora, né? Que é o lance de você Usar a corda solta E oitava, tá? Então, Fá Corda solta Hammer on E oitava Tá? No Fá Sustenido E no Sol sustenido Fica bem interessante, né? Vou fazer uma vez com a música aqui, ó Entradas Junto com todo mundo, né? Tudo No tempo dois, nesse caso, né? Um Tá? E o que a gente faz aqui pra deixar isso aqui mais legal, né? Usando as ghost notes, né? Tá? Então, a ideia é de você Antecipar, né? Uma coisa que eu já falei aqui no Tirando de Ouvido Se você fizer esse refrão inteiro Só usando as tônicas E antecipando Já fica legal, né? Tipo Usa justi low Aí tem uma brincadeira aqui de sétima e oitava Então, si e mi pra preparar, né? E outra coisa interessante Que eu percebo Que algumas vezes ele usa no Lá e às vezes no Sol Sustenido Que é a ideia de quinta e oitava muito rápido, né? Que é a ideia de Que é você fazer Tá? Então ele faz Tônica quinta e oitava Tá? Então, ó Usando Tá? Tá? Bem interessante isso aqui, então Bem legal Intervalo simples Tá? E vai ficar bem legal Então, prestar atenção no Finalzinho, né? Santo Senhor Tá? Porque a gente não faz O si e o mi Pra voltar pro refrão Não prepara pro refrão, né? A gente vai Voltar pro verso Então Viradona louca de batera Sabe o que que é legal? Essa convenção aqui, ó Essa frase aqui é de uma música do Soul Life, né? E eles usaram aqui Como uma convenção Mas ficou A rítmica é igual, né? As notas são iguais E a rítmica é igual Não sei se foi de propósito Mas coloca aí Soul Life Pra você ver que ele usa A mesma ideia Nessa parte aqui do meio Nessa parte aqui do meio E esse aqui entra em uma quarta semi colcheia, né? É bom demais estudar o posicionamento das semi colcheias numa música Pra quando você vai fazer muitas convenções, como é o caso dessa música É uma coisa rara de encontrar Mas quando você for Você Fica preparado Você vai errar talvez na primeira Mas na segunda você já não erra Porque você é Opa, quarta semi colcheia E uma dica que eu posso te dar em relação a isso, né? De, ah, o que que é a primeira Segunda, terceira, quarta semi colcheia É Obviamente o curso de funk Soul e groove da music dot Mas também tem um workshop do Victor Wooten, né? Que inclusive me inspirou nisso Que é Tipo assim A bíblia do groove no baixo, sabe? Tipo Vale a pena demais você estudar isso aí também O que é o que é o que é o que é o que é? Santo Senhor Santo Senhor Santo Senhor Santo Senhor Meu, o que que é legal nessa música, né? É uma biblioteca de frases, né? Mais uma que eu consegui sacar aqui bem interessante é Quando você vai terminar, né? Você vem aqui Si Mi Pra entrar no refrão de novo, né? O cara fez uma frase aqui que eu acho genial Que é o lance de você vir pra um cromatismo aqui Pra chegar no si, né? Tu O que que é interessante aqui, então? Quando você chegou no mi Você brinca aqui com quinta e sexta Quinta, né? Quinta, justa e sexta maior Então O que que ele fez aqui? A tônica tá aqui E a terça maior tá aqui Eles são os principais alvos, né? Fiz aqui uma brincadeira com a quinta justa E aí Alvo aqui, ó Slide da Segunda pra terça Aí Quinta de novo Terça de novo Até chegar no lá Porque esse lá aqui é uma oitava da tônica, né? Do acorde, né? Eu não tô no grave, mas eu tô Reforçando o acorde aqui, né? Então o que que é interessante, ó Rítmica, monstra Que frase Vou tentar fazer com a música, ó Nossa, muita treta Então entrou aqui Um si bemol no baixo, né? No lugar do dó sustenido Tá? Então Aí Muito louco, né? Tchau! 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 Ó, aqui parece uma frase bem legal também que dá pra falar um pouquinho. Por conta das influências, né, de Abram Laborell. Bom, você escuta bastante em músicas do Steve Wonder também, né? Que é o lance dessa frase do... Bem legal, né? No caso, que é você pegar... O que tem nessa frase aqui, então? Começa aqui, ó. Dó sustenido menor, pentatônica. E aqui você vai voltando só. Tá? Do Fá sustenido até o Sá sustenido. Tá? Legal? E essa frase também em convenção, né? Lá, Sol, Sustenido, Fá sustenido, Mi e Ré, né? E dá pra ver também que ele usa esse Ré aqui, ó. Porque tem um double stop com o Mi, ó. Vamos ver como é que fica? Então, esse finalzinho, né? Lá, Sol, Sustenido, Fá sustenido, Mi. Aí eu posso fazer esse Ré e usar aqui, o Mi, a nona, né? Ou eu posso fazer... Que eu acho que fica um pouco mais difícil esse Mi aqui, tá? Bem legal, né? É muito genial. Essa música inteira, ó. É um baita estudo, né? E mais uma vez termina com frase ali depois do Santo é o Senhor. Que sonzeira, né? Terminando o San, né, Zen, né? Usando aqui. Gente, nada foge da pentatônica de Dó Sustenido menor. Tá? Quase nada. Enfim, se você estudou a fundo, se você gosta desse assunto, né? Eu acho o Eli Soares um artista incrível. Revolucionou muita coisa na música gospel. Colocando o virtuosismo mesmo, assim, nas músicas. Chama muita atenção, né? Os músicos querem sempre estudar. A gente não tem essa veia gospel tocando, né? Acaba ficando mais difícil pegar esse cacoete, né? Essa ideia. Mas espero que vocês tenham gostado. E... Deem o like aí. E... E...